E aí galera do Tudo E vamos mostrar pra vocês como colocar o termo de uso no blog O site Esse termo aqui Esse aqui é o site Beldons E o termo que eu estou falando é esse aqui Este Este Tá Primeiramente eu vou pedir pra vocês ensinar o nosso fred Você vai receber atualizações Dos sites todos os dias Tá E Ser um seguidor nosso Valeu pessoal Agora vamos ao que interessa Eu vou usar um Um blog Test Esse aqui ó Ele não tem termo de uso, vou usar agora Vocês vão clicar aí o código Que eu vou estar deixando na descrição da videoaula pra vocês Abre Aqui ó Vai estar assim Vai estar assim ó Coloca o nome do seu site assim Aqui Vocês vão apagar e vou colocar o nome do seu site Pronto Seleciona tudo E copia Agora Agora Vai no Vai no layout do seu blog Você é só clicar em design e vai Porque o meu é o O modelo é atualizado O meu modelo do blog é assim Se eu for antigo Clica aqui ó Escolhe essa aqui Html e javascript Cola 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 E o meu título termo de uso Pronto Pronto Clique em salvar Vamos ver Vamos ver agora Vamos ver agora Tá Espero ter ajudado vocês Quem achou fácil de Colocar né O Termo de uso no blog Do site Do site Dá um joinha aí Valeu Tchau